Olá! Você sabia que no site da Prefeitura você consegue acompanhar a agenda diária da zeladoria e da EMUBI? É só acessar riobranco.ac.gov.br e pronto! Clicando na agenda da zeladoria, na data atualizada, você já tem acesso à programação diária dos serviços, como limpeza pública, manutenção de parques, praças e quadras de esporte e iluminação pública. E na agenda da EMUBI, você fica sabendo das atividades de tapa-buraco, drenagem e remendo profundo nos bairros. Além disso, no site da Prefeitura, você tem acesso aos serviços de emissão de nota fiscal, edital de processo seletivo, card atualizado da campanha de vacinação contra a Covid-19, campanha Nota Rio Branco, reportagens realizadas pela Prefeitura, contatos de telesaúde e muitos outros. E vale lembrar que você também tem acesso a todas essas informações através do celular. O site foi criado pensando em você, trabalhando sempre com transparência e dedicação. Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade. Música 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 Música